Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TV e canal 24.2 e canal 24.2 E você também pode baixar o nosso aplicativo na loja de Android TV Play Brasil, tá bom? Lá no nosso aplicativo tem um presente para você, você vai ler o Jornal à Tarde inteiramente grátis, você não precisa pagar assinatura, tá bom? É um presente aí da TVI para você. Aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo aí na sua cidade, no Brasil e no mundo, através da maior redação de notícia do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde, viu? Esse é um presente aí da TVI para você. Eu vou começar o programa de hoje, gente, falando da previsão do tempo, porque tem muito calor ainda aí, né, na nossa região. As temperaturas estão altíssimas, então vamos lá, vamos conferir aqui como é que fica o tempo hoje em algumas cidades aqui da nossa região. Vou começar aqui por Canavieiras, que é uma cidade praiana, tem muita gente se preparando para viajar, passar o Réveillon em Canavieiras, né? Então vamos lá, Canavieiras nesse momento está com 30 graus, bem quente já para 10 da manhã. A mínima lá foi de 25 graus às 5 da manhã, vai chegar a 31 graus às 11 horas, nesse momento já 30 graus. Como venta bastante, né, vai ficar em torno dos 31 a 32 graus até a 1 da tarde. A previsão para esse final de semana e final de ano, né, na cidade de Canavieiras, é de tempo parcialmente nublado. Pode chover entre domingo à noite e segunda pela manhã, mas depois do Réveillon, né? Até o Réveillon vai ter algumas nuvens no céu, mas não sinal de chuva. Já Porto Seguro, se você planeja ir para o sul, ao extremo sul, né, visitar Porto Seguro, passar o Réveillon por lá. Porto Seguro deve chover hoje, né, deve ter uma precipitação às 11 da manhã, deve chover um pouquinho e a 1 da tarde. O tempo vai ficar parcialmente nublado hoje, com 35% de chance de chover em Porto Seguro. Já amanhã, sexta-feira, o dia é com sol forte, céu de brigadeiro. No sábado fica parcialmente nublado, aí domingo fica nublado, com possibilidade de chuva. O Réveillon pode ser debaixo de chuvas. E na segunda-feira, chance de chover o dia todo em Porto Seguro, tá bom? Nesse momento, lá na Praça do Alco, na Passarela do Alco, os termômetros estão marcando 30 graus. E ao meio-dia vai chegar a 32 graus, tá certo? Essa é a previsão para Porto Seguro. Você que planeja ficar em Itacaré, que é aqui mais pertinho, né, uma cidade praiana, a cidade hoje amanheceu um pouco nublada, com 26 de mínima, e nesse momento está com 29 graus. Vai chegar a 30 graus ao meio-dia. Será que chove em Itacaré? Vamos ver, né? Hoje não tem previsão de chuva. Algumas nuvens vão ficar no céu, mas nuvens de decoração, né, só para o céu ficar mais bonito. Mas nada de chuva. Na sexta-feira também um dia fica parcialmente nublado. Sábado, céu de brigadeiro, vai dar aquela praia maravilhosa em Itacaré. Agora, no domingo, fecha o tempo, né, mas não para chuva. Vai ficar nublado, mas sem chuva. E na segunda, na terça-feira, na segunda fica nublado, na terça-feira chove muito na cidade de Itacaré. Mas aí o feriado já passou, você já deve estar voltando, então não vai ter problema. Vamos conferir agora como é que fica a nossa querida Floresta Azul, aqui pertinho. Você que tem fazenda, né, está pensando em passar o Réveillon na fazenda, em Floresta Azul e Bicaraí, nessa região. Então vamos lá. O tempo hoje amoeceu nublado lá, 23 de mínimo, a máxima vai chegar a 35 graus, gente. Floresta Azul hoje vai estar quente, nesse momento lá no centro da cidade, 30 graus. Não tem previsão de chuva até o domingo. Agora, na segunda-feira, tem uma previsão aí de 50% de chance de chuva na segunda-feira, feriado, né. Itajuípe, 31 graus nesse momento. O dia começou até já quente, né, relativamente quente, com 23 graus. Nesse momento, 31 já, está bastante quente. E a máxima vai chegar a 34 graus aí já por volta das 11h30 da manhã. Não há previsão de chuva para Itajuípe, só na segunda-feira. Pelo que eu estou vendo aqui, segunda-feira vai ser chuvoso em toda a região, hein. Ibicaraí também começou com 23 de mínima, a máxima vai chegar a 34 graus. Nesse momento, lá no centro da cidade, 30 graus. Não há previsão de chuvas até segunda-feira. Segunda-feira tem uma previsão aí de chover o dia todo. Buerarema, nesse momento, 31 graus. Vai chegar a 34 graus aí por volta do meio-dia. Não há previsão de chuva para hoje, né, amanhã. O dia sábado fica parcialmente nublado. Domingo, completamente nublado, mas não chove. Mas na segunda-feira vai chover em Buerarema. Ilhéus, nossa querida Ilhéus. Muita gente vai para Ilhéus, né, passar o Réveillon. Olha, hoje amanheceu com 25 de mínima, a máxima vai chegar a 30 graus. Já chegou, né, porque estamos com 30 graus nesse momento e vai permanecer aí até o meio-dia. Amanhã, céu de brigadeiro. Sábado, parcialmente nublado. Domingo, tempo fechado, mas não chove, não deve chover. E na segunda-feira, 40% de chances de chuva na cidade de Ilhéus. E Itabuna, como é que vai ficar a nossa Itabuna, né? Quem não viaja, quem vai ficar aqui no feriado, vamos ver. Hoje amanheceu com 24 de mínima até as 6 da manhã. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, 31 graus. A máxima vai chegar a 33 graus, meio-dia. Devido à umidade, a sensação térmica é de 35, né? Bom, hoje não chove, não tem sinal nenhum de chuva, né? Já deu uma chuvinha aí de madrugada, agora não chove. Amanhã não tem nem nuvem no céu, vai ficar bem limpinho o céu. No sábado começam a chegar algumas nuvens. No domingo o tempo fica fechado, mas não chove. E na segunda-feira, com certeza, chuva em Itabuna, tá bom? Essa é a previsão do tempo para esses próximos dias aqui na cidade e também nas principais cidades aqui da região. Olha, gente, daqui a pouquinho aqui no programa a gente vai falar sobre segurança pública, né? Vai participar com a gente o mestre em geografia, mas também ele é especialista em segurança pública. Já tem livros aí, né? Que ele participa. Tem um livro muito importante que foi lançado esse ano, um livro nacional. Tem a participação aí de várias figuras, de várias personalidades, né? Que é o Roberto José, professor, ele que é o nosso comentarista geopolítico. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre o resumo da geopolítica mundial nesse final de ano e as perspectivas para o ano que vem, né? Nesse sentido, inclusive, de guerras e conflitos. E vai falar também sobre a nossa segurança pública aqui no Brasil. Ultimamente nós temos visto casos de pessoas enfrentando a polícia, né? Pessoas que estão cometendo algum tipo de delito e ao chegar a polícia resolvem trocar pancadaria com a polícia, né? E aí leva a pior. A gente vai mostrar uns vídeos aqui que estão circulando aí na internet. Ontem o Denilto Santos mostrou um vídeo aqui que um policial chegou ao ponto de puxar uma arma e atirar, né? Para o chão aqui na região. E está acontecendo constantemente isso. Então a gente quer saber, né? Pelo menos nessa perspectiva do professor Roberto José, o que é que espera para a segurança pública aí, né? O ano que vem. Quais são as perspectivas aí para a gente ter segurança no nosso país. Está ficando cada vez difícil, né? Porque, rapaz, o cara está com som alto. A polícia chega lá numa blitz e é recebida a pancadaria. O pessoal não quer fazer o que a polícia foi lá para fazer. Não quer deixar levar o som. E aí enfrenta mesmo a polícia, né? Temos vários casos acontecendo aí. Tem até um vídeo que eu passei agora para a Rafa, né? Que daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui no programa. O pessoal enfrentando mesmo a polícia. Quer bater na polícia. Aí fica difícil. Aí depois a gente quer uma polícia que não mate. Mas fica difícil você confrontar um policial que está armado. Que está ali para cumprir a lei, para cumprir o mandato, para fazer alguma coisa. E aí o policial vai dispôr do que tem na mão, né? Porque ele não vai apanhar. Aí isso aí foi Itapetinga, né? Olha lá. O policial chega ali para cumprir um mandato, para fazer alguma coisa, para manter a ordem, né? E o cara enfrenta mesmo, reage, vem outro e quer bater no policial. Aí imagina, o policial vai ficar apanhando, calado, quieto. Ele vai abrir mão do que ele tem. Ele tem um cacetete, vai bater. Ali chegou um, pelo menos, para atirar o cara ali, né? É outro policial, né? Ele está tentando puxar, ele está doido. Aí depois... Ainda tentou pegar a arma. É, ainda tentou pegar a arma. Aí depois morre e vai dizer que a culpa é do policial. Infelizmente, né? A gente está vendo isso aí todo dia aqui na Bahia. Manda um link aí para o Roberto José, que ele está aguardando lá. Daqui a pouquinho ele vai comentar sobre esses assuntos, né? Essa violência que está demais. As pessoas não estão mais respeitando a polícia, gente. A polícia está aí para manter a ordem. A gente é contra quando a polícia usa a força exagerada. Mas a gente está vendo aí, né? Ainda bem que hoje tem câmeras em tudo que é lugar. Tem celular, as pessoas filmam. Porque depois acontece a morte de um indivíduo desse aí. Aí a gente vai culpar a polícia, né? Mas a sorte que tem mais aí para mostrar que ele está errado. Ele agrediu o policial. E isso não pode acontecer, gente, né? Se a gente não tiver a polícia para manter a ordem e a lei, fica difícil. Olha que situação. Olha que situação, né? Então está aí. Daqui a pouquinho o Roberto José vai comentar aí, né? Com a gente sobre essas situações aí. E essa não é a única, não. Não é um caso isolado. Ontem a gente mostrou aqui no programa Denilto, né? Tem aí as imagens. O policial atirando aí, né? Porque se sentiu acuado também. Aí o cara surta, né? Se vê sozinho. Acuado ali para a multidão, o cara surta. Aí pega a arma e daqui a pouco começa a atirar. Tem as imagens aí, Rafa, que você mostrou ontem aí no Denilto? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui. Aqui do programa. Olha, hoje é quinta-feira, dia também do quadro Gente de Vitória, né? Daqui a pouquinho a Vitória Santana vai estar aqui entrevistando mais uma personalidade aqui em seu programa. Mais uma pessoa de Vitória, tá certo? Então está aí. E a gente tem programa aí amanhã, viu gente? Amanhã a gente vai falar mais aí sobre Réveillon, sobre as festas, né? Vamos falar aí sobre os cuidados que você deve ter, inclusive com os animais, né? Nessa questão dos fogos, da barulheira. A gente vai dar algumas dicas aqui. E amanhã também a gente vai falar sobre sustentabilidade. Vamos falar sobre ecologia, né? Com a turma aí do professor Guilherme, no quadro Trilhas das Sustentabilidades amanhã. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar hoje de segurança e vamos falar também sobre guerras com o nosso professor Roberto José. Ah, ele veio pessoalmente aqui, presencialmente? Então tá bom. Então, enquanto isso, né? Eu vou ver aqui algumas informações do Jornal à Tarde pra você. Vamos mostrar aí o Jornal à Tarde, que é que traz hoje de destaque, né? Daqui a pouquinho a gente vai comentar essa situação da violência aí, né? E das agressões à polícia aqui do estado da Bahia, né? Essa onda começou em outros lugares, né? Mas aqui na Bahia tá chegando agora essa onda de enfrentar a polícia, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui. Ainda que o policial esteja errado, né? Não é de bom tom você enfrentar um policial que tá ali armado, que tá ali com fé pública, ele tá ali pra garantir a lei e a ordem, né? Então, ele por ter fé pública, ele tem um, entre aspas, né? Um poderio sobre você. Ele tá usando uma arma, ele pode se ver dessa arma com o intuito de legítima defesa e pode atirar em você. Então, não adianta enfrentar um policial armado, né? A não ser que você seja bandido e vai trocar tiro com a polícia, aí, né? Isso já é esperado. Mas se você não é bandido, se você não deve nada à justiça, tem por que enfrentar a polícia, né? Trocar tiro ou medir forças com o policial. Então, você sempre vai levar a pior, com certeza. Porque o policial tá ali preparado, tá armado, tem companheiros, né? Ele não tá sozinho, nem sempre o policial tá sozinho. E aí, você sempre vai levar a pior. Então, não faça isso. Se ele foi lá pra tomar o seu som, porque você tava com som alto, você tava infringindo a lei, entrega o som. Depois, você vai lá com o advogado tentar reaver seu som, né? Mas, no momento, não adianta você enfrentar a polícia. Outro dia, em Uruçuca, a gente viu isso acontecendo. E, por pouco, não houve uma tragédia ali, né? O policial invadindo a casa da mulher pra desligar o som e quase chegando a via de agredir a mulher. Ele tava ali pra cumprir a lei. E qualquer juiz vai acabar dando a razão ao policial, né? Porque ele foi lá pra cumprir a lei. A lei diz o quê? Que você não pode perturbar a paz e o sossego de outras pessoas. Se passar das dez da noite, você não pode ter um som alto. Às vezes, você acha que não tá alto. Porque você tá ali bebendo, você tá na farra com amigos, você acha que ainda tá baixo o som. Mas, pra o vizinho que vai trabalhar no dia seguinte, que precisa dormir, que não quer ouvir aquela música chata que você tá tocando, né? Pra ele, tá incomodando. Aí, ele chama a polícia. Existe a lei. O cara vai cumprir a lei. E ele tem autoridade ali, naquele momento, pra pegar o som da sua casa e levar. Mesmo sem ordem judicial. Porque a lei já reza isso. A lei diz que ele pode apreender seu som, né? Então, não adianta você medir força com o policial e não deixar ele entrar na sua casa. Porque o policial jamais vai deixar de cumprir a determinação que está na lei, que é para apreender o som que está incomodando o vizinho da direita, da esquerda, da frente, ou de trás, porque o seu som está alto, tá certo? Então, você tem que ter mais cuidado, cautela, amor à sua vida, né? Porque, para cumprir a lei, o policial pode usar de força. E, usando de força, ele vai acabar ali espancando, espancando a quem estiver na frente, né? Ou, até mesmo, se for o caso, usar uma arma letal e acabar matando alguém, gente. E tem que usar o bom senso, né? E a gente não pode pedir bom senso a um policial que está ali cumprindo a lei, cumprindo o seu trabalho. A gente pede bom senso a você, que está agindo de forma errada, né? E a polícia foi lá para fazer o trabalho dela. Dito isso, vamos aguardar, então, o professor Roberto José, né? Daqui a pouquinho, para a gente comentar esses e outros assuntos aqui no programa. Oi? Então, vamos mostrar agora os destaques de hoje do Jornal à Tarde. O festival começa com a expectativa de atrair mais de 2 milhões de pessoas. Que festival é esse, gente? É o festival de final de ano, né? Tem a foto aí do palco sendo montado, né? Já tem, inclusive, alguns eventos acontecendo em Salvador, né? Nesse festival da virada. Na verdade, começou desde segunda-feira e vai até a segunda próxima. São oito dias de festas em Salvador. Dentre as atrações tem Eric Lande, Duval Lely, Zé Vaqueiro, Anitta, Xande, aviões do forró, né? Que agora é só avião. Tem o Natan, tem o Parangolé, né? Enfim, tem várias atrações aí nesse show da virada em Salvador, que é o festival. É considerado aí uma das melhores festas aí para a virada de ano na capital baiana, com a expectativa de reunir mais de 2 milhões de pessoas. Esse é um dos destaques do Jornal da Tarde, mas tem mais aí, viu? Tem muito mais. Tem aí também o youtuber, né? O PC Siqueira é achado morto dentro de apartamento. Isso aconteceu em São Paulo, né? Em março, ele foi encontrado desacordado, socorrido por bombeiros. E agora foi encontrado morto. Depois a gente vai saber as causas, né? Desse fato aí. Espingardas são apreendidas em lençóis durante a operação da PM. Tem mais. Tem mais destaque aí no Jornal da Tarde. Essa questão de arma de fogo, né? Está liberada aí para muita gente que tem um GAC, mas o atual governo está fazendo de tudo para tirar isso aí. Ex-Bahia, zagueiro acerta com Jacu e Pesce para 2024. O defensor já está regularizado junto com a CBF, né? A Confederação Brasileira de Futebol. Por falar em CBF, a FIFA ameaçou aí, né? O futebol brasileiro. Se não retornar aí o Ednaldo Rodrigues, o futebol brasileiro poderá ficar sem participar de nenhuma competição internacional ligada à FIFA. São as principais, né? A Polícia Militar apreende aí 80 quilos de maconha no Engenho Velho da Federação em Salvador. Isso tem virado rotina na Bahia, né? Sempre está apreendendo drogas aí. Em tudo que é lugar, em Vitória da Conquista, cargas de drogas são apreendidas ali na 116, né? Na Rio Bahia. Tem também aqui em Ilhéus e Itabuna. Muita coisa apreendida aqui pela polícia. E agora em Salvador, né? Esse ano já foram milhares de toneladas aí apreendidas. Teve até um recorde lá recentemente. Bom, já que a gente está falando de violência, né? Olha aí, tem essa matéria também, né? Após crítica da Pitty, fãs de Beyoncé lançam campanha em prol da Ocid. Campanha fiz arrecadar doações para a instituição do Anjo Bom da Bahia, né? De Irmã Dulce. Eu não sei porque Pitty associou aí a Beyoncé à Irmã Dulce, né? Não entendi bem essa crítica dela, não. Bom, vamos conversar agora com o Roberto José, mestre em geografia, especialista em segurança pública, né? Policial civil, inclusive, está aqui com a gente e vai falar aqui. Ele também comenta a geopolítica, né? Vai fazer um resumo hoje para a gente, né? Dessa nova geopolítica mundial que está acontecendo, que pode acontecer, já que estamos aí em transição para um novo ano. E eu queria começar, Roberto. Bom dia, obrigado por você ter vindo pessoalmente aqui. Bom dia, Barbosa. Preparei para fazer lá do escritório, está com algumas demandas. Mas aí, na última hora, o computador resolveu dar um probleminha. Como é que perto eu desloquei. Obrigado. O tema é complexo, na gente falar da geopolítica, o panorama internacional, sobre esses conflitos, né? O conflito Rússia, Ucrânia, o conflito em Gaza, que já repercute no Mar Mediterrâneo. E com repercussões internacionais, do ponto de vista do comércio, porque ali pelo Mar Mediterrâneo, passa uma parte importante do comércio mundial, principalmente do comércio de containers, né? De material eletrônico que vem da China. Passa exatamente por aquela rota no Mar Vermelho, os Mar Mediterrâneo, aí para ganhar uma parte da Europa e a própria América. Então, existem repercussões naquela área. E também falar sobre o cenário da violência no Brasil. Você falou agora há pouco sobre a apreensão recorde de drogas, né? É aquilo que a gente chama de repressão ao tráfico de drogas no varejão, né? O varejo é aquelas bocas de fumo, eventualmente aqui ou ali, uma denúncia anônima. Aí a polícia militar que faz, que tem esse papel constitucional do ostensivo preventivo. Mas a parte da repressão qualificada, que é de atribuição inicialmente da polícia federal e da polícia civil, também vem sendo implementada. Mas é preciso, Barbosa, mais investimento nisso. Porque de pouco adianta a repressão apenas e tão somente ao tráfico de drogas no varejão, né? É preciso atacar no atacado. São os fornecedores que utilizam aí de empresa de fachada para lavagem de dinheiro, né? São os figurões, os barões do narcotráfico no Brasil. E é preciso investir massivamente nisso, né? De forma geral, no Brasil, e isso é uma das discussões lá no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os governadores, por conta da política mesmo, né? E de uma forma geral, os políticos, eles gostam de investir naquilo que é visível, né? E o que é visível? É o policiamento ostensivo, é o caveirão sobrevoando, é o fuzil, são as viaturas. Que é importante, né? E a gente até, depois eu vou sugerir aqui um livro, o mito do espantalho, né? É importante a presença ostensiva da polícia militar, ela que faz o policiamento ostensivo preventivo. Mas a polícia militar não pode estar em todas as esquinas, em todos os momentos. A polícia militar, ela atua bem, né? Inclusive tem uma técnica chamada de policiamento orientado a problema. Então você precisa de novas tecnologias para monitoramento de área, estudar a mancha urbana e deslocar suas viaturas, o seu policiamento para aquelas áreas que você tem, de repente, em um determinado momento, estudia mais assaltos em determinadas áreas ou zonas. Então você desloca e faz o seu preventivo. Mas se você tem grupos criminosos atuando ali, é preciso que a investigação atue a fundo, né? Então para isso eu preciso de efetivo, mais do que efetivo eu preciso de tecnologia, de capacitação desses profissionais. Então, como eu falei, de uma forma geral, os governadores, é como investir em obras de saneamento, né? Ninguém vê, mas funciona. Mas o que é que as pessoas gostam, que dá voto? É aquilo que está visível, né? É o concreto, é aquilo que as pessoas passam em ver, é o ostensivo. Mas é importante fazer uma política mais expressiva da repressão qualificada do ponto de vista da investigação da inteligência policial, né? Porque, de uma forma geral, o que é que a gente percebe no Brasil? O crescimento de duas narcofranquias, que é o PCC e o CV no Brasil, e elas disputam territórios de comércio, de narcóticos. Só narcótico não, agora essas narcofranquias, elas começam a se envolver em outros comércios ilícitos, né? Criminosos, como por exemplo, no norte do Brasil, extração de madeira, extração ilegal de minério, né? Mas também a parte aí de arrombamento de carro forte, assaltos e sitiamentos de cidade, porque, só pra você ter uma ideia, toda vez que um grande carregamento desse é apreendido, grande carregamento, aí pouco, né? É. Mas quando a gente coloca na soma de toneladas, que a Polícia Rodoviária Federal tem uma inteligência muito boa e trabalha muito com tecnologia nas rodovias federais, quando apreende uma carga dessa de mais de uma tonelada ou duas acima disso aí, logo em seguida, naquela área, você vai ter arrombamento de carro forte, sitiamento de cidade, porque essa narco-franquia, essa quadrilha, ela sofre esse baque econômico e precisa buscar capitalização para cortar essas drogas, porque a gente sabe, isso tá na ciência, né? No que se escreveu sobre isso, nas pesquisas, a polícia também tem monitoramento sobre isso, a produção da cocaína, ela é circunscrita aos países indinos, especificamente da Colômbia, ainda tem uma parte da Venezuela ali. Então é essa área endêmica que produz a eritroxon cocaína, que é a planta, que produz a cocaína. E uma parte da maconha que chega, que são as duas principais drogas, é claro que você tem um subproduto da cocaína, que é o crack, aí tem o êxtase, que são drogas sintéticas e tal, mas essas duas principais drogas que circulam no Brasil, que movimentam a economia do submundo do crime, elas vêm majoritariamente de fora, dos países andinos e a maconha do Paraguai. Existem produções domésticas, inclusive na década de 80, que a gente tinha o polígono da maconha, mas isso acabou pulverizando, tanto que volta e meia a polícia encontra plantações domésticas aqui, o acular na nossa região, mas são plantações de pequenos vultos, né? No Paraguai, em razão do afrouxamento da fiscalização do Estado, se consegue lá produzir em larga escala, diminuindo o custo e melhorando a qualidade do entorpecente, né? Então lá os caras fazem seleção do tipo de planta da maconha, que tem mais ou menos concentração do THC, que é a substância ativa narcótica, né? Da maconha. É claro que a maconha, ela tem o canabidiol, que é uma substância muito importante para a saúde, principalmente para pessoas que têm problemas de... Neuro, né? De convulsões neurológicos. Crianças com alto grau ou menor de autismo, melhora a concentração e tal. Essa é a parte farmacológica importante, mas a parte narcótico também dentro de uma ciência da agronomia, da pedologia, do solo, do que se produz, de irrigação, os caras conseguem produzir em massa, diminuir o custo e maximizar lucro, né? Isso é comércio. Por isso que é importante a inteligência atuando nisso, porque essa galera utiliza empresas fachadas, né? Você tem o dinheiro que circula no que a gente chama de circuito periférico de economia, e isso precisa entrar no circuito central de economia e vem como? Via lavagem de dinheiro, são essas empresas de fachada. Aí está a inteligência, a Polícia Federal precisa atuar mais massivamente nisso, mas também as judiciárias estaduais, né? Principalmente, Roberto, aquelas empresas onde necessariamente não é obrigado você dar nota fiscal, né? Por exemplo, uma empresa de ônibus, ninguém pega nota fiscal, né? Um coletivo. Exatamente, por isso que, por exemplo, no Rio, vamos citar caso concreto, no Rio de Janeiro, as quadrilhas, né? A gente chama de narcofranquias, porque funciona bem como franquias do crime, né? Elas utilizam essas empresas de transporte para lavar o dinheiro. Utilizam também, às vezes, postos de combustível. Tem uma diversidade que essa turma utiliza, né? Para fazer essa lavagem de dinheiro, para que esse dinheiro entre no circuito central. O que é interessante é que o crime, ele se metamorfoseia no tempo, no espaço e no método o tempo inteiro. E o Estado, com seu aparato repressor, o Estado, ele, no direito, detém o direito de punir, que a gente chama de just pudiende. Mas também o Estado detém o direito, o que a gente chama de monopólio da violência. O que é o monopólio da violência? É se o policial precisar fazer uma intervenção em um sujeito que está resistindo à prisão, e se ele está armado, dentro daquilo que a gente estende por monopólio da violência, o Estado atua e aquele policial, embora o sujeito tenha morrido, ele não pratica crime, né? Estando comprovado ali toda a parte material daquela ação. Então, o que a gente chama de monopólio da violência. Então, dentro desse monopólio da violência, o Estado precisa agir. Mas para além disso, o Estado precisa buscar novas tecnologias, melhorar essa parte de inteligência e monitoramento, monitoramento, para pegar esses figurões dessas narco-franquias. Alguns deles, inclusive, investem na política, né? Políticos, formam advogados, formam advogados. Uma galera do Rio aí está investindo aí em concurso público para juiz, para promotor. Então, essas quadrilhas, e aí falando um pouco também sobre o que a gente está vivenciando, é um fenômeno localizado, é no Rio, mas isso começa a tomar forma em todo o Brasil, que são as milícias, né? Que inicialmente são formadas por... Ex-policiais. Ex-policiais ou policiais corruptos. Mas uma falange criminosa dessa, uma quadrilha dessa, ela não consegue prosperar sem a anuência de figuras que estão no Estado. Então, por isso é importante uma investigação bem feita e de forma autônoma. E outra coisa, desculpe te interromper, né? Já interrompendo, mas o perigo também nisso está entre... Porque essa milícia é uma facção criminosa também, né? A gente fala milícia porque são formados por policiais, né? Bandidos. Policiais, policiais, bandidos, né? Bandidos. Na verdade, são criminosos. Criminosos. E eu vejo o perigo deles competirem diretamente com o narcotráfico. Daqui a pouco quererem dominar também o mundo do tráfico, né? Vai gerar uma guerra, né? No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um grande laboratório, né? Para essas narcotráficas. Eles acabam se misturando e confundindo uma coisa com a outra. Então, a milícia que antes só atuava nessa parte do comércio ilegal, de gás, de cozinha, de internet. Isso, da gatonete. Essas coisas acabou verificando que cobrar uma mensalidade do traficante que utiliza o território era gratuito. Dá mais dinheiro, é. Perceberam que para além de cobrar, era melhor fazer a gestão da própria boca de fumo, né? Então, acabou se misturando. Outras narcofranquias que dominam determinados territórios, acabam percebendo que só o comércio de narcótico, ela precisava diversificar a sua grade de serviços, né? E passaram a cobrar pedágio sobre comerciantes, fornecer gás, fornecer... É. E até construções irregulares para vender apartamentos, né? No Rio de Janeiro. Invadir áreas, né? Invadir áreas públicas. Então, assim, a medida que o Estado é ausente, esse Estado paralelo, ele começa a entremear nesse tecido territorial urbano e das cartas ali, né? Então, é importante, né? A gente sempre fala, é... Precisamos de leis novas. Eu não sou dessa teoria e a gente precisa de leis novas. Porque no direito penal, a última raça é o direito penal, né? O que a gente precisa é fazer funcionar bem, Barbosa. E cumprir as leis que já existem. Cumprir o que já existe. E daí a gente melhorar, paulatinamente, o que precisa ser melhorado. Mas, de antemão, a gente precisa melhorar muito o que já existe. E aí, é aquela coisa que eu sempre falo aqui. O sistema penal, o sistema penitenciário do Brasil não cumpre, de fato, o seu papel ressocializador. Mas isso é um fenômeno, Barbosa. Ele é um fenômeno mundial. Se você for observar, o grau de reincidência de criminosos, por exemplo, dos países escandinavos, Suécia, Finlândia, ele é muito similar ao nosso. Se você for observar o grau de reincidência, eu estou dizendo o sujeito que passa pelo sistema penal e retorna para o crime. Por exemplo, no Japão, é similar ao nosso. Significa o quê? Que a gente precisa investir na prevenção primária à violência. E o que é prevenção primária à violência? Se a gente investir em educação, essa criançada, essa adolescência, essa juventude, precisa ter um estímulo para estar na escola. Um estímulo e uma esperança de futuro. Pois é, a escola precisa ser sedutora. É. Não esse modelo medieval que a gente tem, né? É verdade. Quadrado, de salas de formato losângulo ou quadrado. Tudo antiquado. A gente precisa estar num patamar acima de uma educação bancária, não. A gente precisa de uma educação integrada, de uma escola integral, motivadora, que o jovem tenha interesse em estar dentro da escola, com atividades inter e multidisciplinar, para além das atividades formais, que não há formação comum de um cidadão, ele precisa ter, né? De geografia, história, filosofia, matemática, português, ciência da natureza. A gente tem um modelo no Brasil, um modelo muito perverso, né? Para não utilizar uma palavra mais forte. Modelo perverso. Ora, o Brasil investe muito no ensino superior público. É quando você compara o investimento no ensino básico. O que é o ensino básico? Ensino básico vai da série de alfabetização e pré-alfabetização agora. Até o fundamental. A pré-escola era vinculada à creche, mas agora está dentro do básico, até o ensino médio. Médio, é. A complementariedade do ensino médio. O que nos Estados Unidos a gente chama de high school. Então esse é o ensino básico. Investe muito no ensino público superior. É maior do que no básico. Se você observar os cursos, ditos cursos de elite, como a medicina, as engenharias, o direito, não as universidades públicas, você vai observar que os estudantes daquelas instituições públicas são oriundos das escolas particulares. Porque eles têm condições de fazer o ENEM, o vestibular e passar a classe média alta. Então, tem um dinheiro público investido num cara que já é rico. Isso é um fator de desigualdade muito grande. E aí você pega essa turma aqui da UESC, se você for observar, eu não fiz pesquisa, mas a olho nu, via senso comum, você vai observar que mais de 90% é fora da região. Sujeito de forma médico aqui, com dinheiro público, dinheiro nosso, do povo. Dona Maria que está lá na esquina, que vai comprar um quilo de feijão e paga. Tudo bem que a reforma tributária vem agora para corrigir essa coisa da cesta básica. Mas vai levar 10 anos ainda. É, mas ainda hoje a gente tem esse disparate. Aí o sujeito se forma aqui na UESC. E vai prestar serviço lá em Minas. Dinheiro nosso, da Dona Maria lá, que paga o seu imposto. E vai, depois de formado, lá para São Paulo, vai para Brasília, ganhar 30 mil por mês. Nada contra. A gente deveria pagar um pedágio no SUS aqui da região. É, ficar pelo menos um ano aqui, ou dois anos. Não, deveria, são seis anos de curso? Seis anos também de serviço. Pelo menos metade aqui servindo, recebendo para isso. É. Mas aí a gente tem um modelo extremamente perverso. É. E aí, Roberto, me permita. Aí que eu sou contra a cota. Não porque é para o negro, não é isso. Mas é que tem pobre e branco também, não é só pobre e negro, né? É, mas você tem a cota social, né? Não, mas sabe como isso seria corrigido? Se você pegasse o preto e o branco, que são de renda baixa, e desse a ele a oportunidade de ir para a faculdade, né? Claro que existe essa coisa histórica do negro, nada contra. Mas eu estou dizendo assim, também não é justo só o negro ter essa proteção quando você tem os pobres que não têm acesso também à educação de qualidade no ensino superior. Veja bem, a gente resolve isso com a mudança total no ensino do Brasil. É, exato. Como funciona nos Estados Unidos, boa parte dos países da União Europeia. O ensino básico é comum para ricos e pobres. É um ensino de qualidade. Você vê o filho do rico chegando de limousine e o filho do pobre, classe média lá, chegando de bicicleta. É. Mas tem... Estudam na mesma escola. Na mesma escola. E aí vão para o ensino superior com a mesma base. Isso é... Isso é a justiça. Isso é a justiça. No Brasil, enquanto a gente não chega a isso, Barbosa, a gente precisa das cotas para fazer correção histórica. Não, tudo bem. Mas... Você sabe que os nossos irmãos, nossos descendentes, né? Eu sou pardo. Na minha família tem negro, tem índio. Aham. E a gente vem de uma origem, né? De periferia, de pobreza. De índio ou de negro, mas é a nossa origem. De negação da cidadania. De negação, é. O que é que aconteceu no Brasil? Você tem um movimento que chamam de libertação dos escravos que foi a maior sacanagem. É. Foi um desacorrentamento apenas. É. Mas largaram... Desacorrente um escravizado que não são escravos. Aham. São cidadãos. Cidadãos foram roubados do seu... Cidadãos foram roubados do seu... Tomados de assalto, trazidos para quem forçado a trabalhar. Exato. E quando há o movimento de desacorrentação dessa turma, eles foram colocados à margem do processo produtivo Barbosa. E para além disso, logo em seguida, nós tivemos um movimento de branqueamento da população brasileira, com a importação de mão de obra europeia. É. Então, uma sacanagem, né? A gente precisa, sim, de uma correção histórica. Não, tudo bem, eu concordo. Enquanto essa correção não chega, precisamos, sim, mudar a forma como é encarado o ensino básico no Brasil. Porque na Bahia a gente já tem um movimento que são as escolas integrais, de ensino integrado. Só que essas escolas, aí você precisa de financiamento. Por exemplo, o governo do estado faz isso. Só que os governos municipais têm dificuldade porque você tem a fatia de recursos, fica na sua maioria na União, a segunda maior parte com o estado e a menor parte com o município. Mas as pessoas moram no município. O estado e a União são peças ficcionais. Ninguém mora na União, ninguém mora no estado. As pessoas moram no município. É no município que a pancada acontece, né? É no município que a corda quebra. É no município que a coisa acontece. Então, o município precisa, a gente precisa repactuar essa coisa do pacto federativo. E a reforma tributária não corrigiu isso. Nós elegemos os deputados e acabam chegando lá defendendo o estado e a União em detrimento dos municípios. Então, a gente precisa repensar isso. E nós não corrigiremos essa distorção histórica sem recurso para financiar o ensino. Agora, voltando à segurança pública, Roberto, a gente está vivendo um momento aí, eu estava mostrando aqui agora há pouco, onde as pessoas que infringem a lei de alguma forma estão querendo confrontar a polícia que vai lá para cumprir a lei, a ordem, né? E ele tem fé pública. Ele, às vezes, no flagrante, ele não precisa de uma autorização do juiz para apreender um carro, um som ou alguma coisa que está ali infringindo a lei, né? Você sabe disso. Então, tem as imagens aí que eu queria mostrar para você. Essa última foi de Itapetinga, que a gente mostrou aqui. Mas, olha aí. Não, mas tem antes aí. Essa aí foi de onde, Rafa? Essa é de Itapetinga. Olha, o cara vai com um pedaço de pau bater no policial. Aí eu pergunto, se o policial não tiver ali uma tranquilidade em via pública, ele não vai apanhar de um cidadão. Ele está ali para trabalhar, para cumprir a ordem. Aí ele vai fazer o quê? O uso da força, no mínimo, com cacetete, ou então vai dispor da sua arma de trabalho, que é a arma de fogo, né? E vai acabar fazendo... Olha lá, o cara queria tomar a arma do policial. Num caso desse aí, se o cara mata ali, o policial mata o indivíduo ali, aí depois a população vai de encontro à polícia. Ah, matou, a polícia baiana é que mais mata. Mas como é que não vai atirar numa situação dessa se o cara toma a arma ali do policial em praça pública, né? Outro dia a gente teve em Uruçuca um policial que foi tomar o som de uma mulher que estava com o som alto depois das 10 da noite e eles agrediam o policial. Tem outra imagem aí. Ontem um policial em Itacaré atirou pro chão aí porque se sentiu acuado ali. As pessoas queriam cercar o policial, pressionar a polícia. Que mundo é esse? Que país é esse que a gente tá chegando onde as pessoas não respeitam mais a polícia, né? Claro que a gente tem que coibir a violência policial gratuita também, né? Que às vezes eles exageram, já chegam atirando nas comunidades, pode matar inocentes. Mas tem hora que o policial se sente acuado, exercendo o seu trabalho, né? O seu papel. Você, Roberto, faz parte da segurança pública, né? Como é que você vê essa situação onde as pessoas hoje não querem mais respeitar o policial, né? Barbosa, é o seguinte. O que é que a gente tá vendo no Brasil? Nos últimos momentos, a gente tá em pleno século XXI, é que todo mundo hoje tem uma câmera na mão. É. Então, todas as ações estão sendo monitoradas e filmadas. Esse tipo de coisa sempre aconteceu no Brasil. Isso não é da agora. Não, mas a gente vê muita bandida enfrentar a polícia. A gente tá tendo, Barbosa, a sensação de que tá enfrentando, que tá enfrentando muito, mas é em razão desse monitoramento. Todo mundo tem uma câmera e a todo momento você tá tendo imagens disso. A polícia sempre passou por isso. Eu fui policial militar por cinco anos, de 93 a 98. Fui policial militar, fiquei dois anos no exército. Mas a gente sempre enfrentou isso. Só que naquela época, lá na década de quando eu iniciei, em 93 a 98, ninguém tinha câmera. É, ninguém. Só quem tinha câmera era a Rede Globo, a TVI, a TV Bandeirantes, o SBT, o Homem do Baú, o Silvio Santos. Hoje todo mundo tem um celular e filma. É. Aí nós estamos tendo a sensação de que isso está, que é um fenômeno recente. Não é um fenômeno recente. O fenômeno recente é a publicidade disso. O que é que acontece? Dentro do direito penal, o policial tem o estrito dever legal de fazer o enfrentamento dentro de uma coisa que o direito diz de proporcionalidade de força. É óbvio que um homem vem com um pedaço de pau. O policial não tem uma arma não letal pra usar. Se ele tiver a não letal, se o Estado deu pra ele a não letal pra usar, ele inicialmente tem que usar a não letal. Isso teoricamente. É. No calor das emoções, aí é outra coisa. Agora, se ele só tem a letal, ele vai ter que usar a letal, porque ele não vai morrer. Não vai morrer. Ele precisa defender a si em terceiros. É. Ele tem que dar um tiro não letal. De repente um tiro na perna. Ou, no calor das emoções, sabe-se Deus o que é que vai acontecer. Mas aí a gente tem uma coisa chamada de excludente de licitude. É, ali mesmo. Se ele tá sozinho ali... O policial não pratica o crime se ele dá um tiro no sujeito desse dentro da proporcionalidade, dentro daquilo que a gente chama de proporcionalidade da força, né? Primeiro tiro não letal, mais um tiro. O cara continua avançando até o tiro chegar, realmente parar o sujeito. Mas aí a gente chama de excludente de licitude. Agora, é óbvio que a gente tem, por exemplo, o monitoramento, as chamadas bodycans, né? Que são as câmeras corporais, ela também impede, a estatística demonstra isso, que impede a agressividade de pessoas contra a polícia. Elas vão se sentir filmadas. Tá sendo filmada aí, mas é uma pessoa de fora. De fora, a polícia tá sendo filmada ali. Provavelmente essas pessoas não sabem que estão sendo filmadas, né? Mas a polícia... A polícia baiana total tá usando câmera, não, né? Só em Salvador. A polícia, no Brasil, de uma forma geral, vai começar a usar. Em São Paulo já tava usando. Em São Paulo já tá, né? A gente chama lá de programa Olho Vivo. A polícia militar da Bahia começa a usar. O processo licitatório, ele foi um processo extremamente complexo, né? A primeira empresa foi desclassificada, já chamou a segunda. Quando, então, tá no processo agora de implementação. Mas isso aí, Barbosa, pra você ver como um policial sofre, né? É sacerdócio, sabe? O cara que deseja, que vai e que entra pra força policial, isso é um sacerdócio, né? O sacerdócio é algo mesmo que vem de Deus, né? Ele é vocacionado a isso. Mas imagine, o sujeito, o grau de estresse que o policial passa. Então, o policial precisa ser estimulado, aquilo que eu digo sempre aqui. É óbvio que as altas patentes das polícias, né? De major, tenente, coronel, coronel, eles têm salários, bons salários. Mas a gente precisa ter um estímulo a essa galera da base. Que é o soldado, cabo, sargento, subtenente. Essa turma é quem tem contato com a população. Não. Ele precisa ser estimulado, precisa ter um salário bom. Pra que ele, igualmente, devolva um serviço muito bom. A polícia, de uma forma geral, pra aquilo que tem, devolve um excelente trabalho, né? Devolve um excelente produto pra sociedade. Mas, Barbosa, nós precisamos de melhores condições de trabalho. Para além de boas viaturas, para além de EPIs, né? Que são, que é o fardamento, que é ali o colete, né? Um armamento de qualidade e tal. A gente precisa de bons salários, né? De estímulo. Porque, de fato, é uma função extremamente de risco, né? O sujeito vai pra uma ocorrência dessa, de uma briga de visão, ele não sabe o que vai acontecer. De repente, vem um sujeito desse drogado, cheio de cachaça na mente. Ou de cocaína, seja lá que diabo ele tá nas costas. E parte pra cima do policial. O policial preparado que é, ele vai usar o meio necessário pra impedir aquele sujeito de uma agressividade, né? Eu fico imaginando. O cara num calor desse, de 35 graus, né? Dependendo da hora que aconteceu isso aí. Com aquele fardamento que é pesado, é incômodo, né? Aquele fardamento acaba sem... É desgastante, né? Eu tenho uma botinha lá que eu usei só duas vezes. É uma mini bota, né? Que parece com aquela que vocês usam no trabalho, né? Eu não me acostumo. Eu acho ela pesada. Mas hoje já tem botas mais, tecnologicamente, né? É, mas... Melhores e tal. Então, eu uso uma dessa, mas não me acostumo. Imagine um policial com aquele coturno, né? Que chama, né? Que é aquela bota mais... Que vem até mais alta aqui. Com aquele fardamento. São os EPIs. Isso é necessário. É necessário, mas isso incomoda, né? No calor, imagina. Mas é material de proteção, né? Isso faz parte da profissão dele, que é policial. Como eu falei, aqui é um sacerdócio, né? O sujeito escolhe por vocação. Mas para além disso, é preciso ter um estímulo. É preciso ter reconhecimento. Reconhecimento. Que é uma função importante. Ó, a pessoa gosta de ir à igreja domingo, né? Domingo ou qualquer dia. Ontem mesmo teve aqui no circuito... É, teve um padre cantando aí, né? É, o padre Marcelo. É o padre Fábio de Mello. É o cantor sertanejo, na verdade. O Fábio de Mello é pop, né? O sertanejo é o outro que teve aqui. É. O Fábio de Mello, então, foi uma coisa linda, né? As pessoas estavam ali e você viu um clima de paz. A polícia estava ali para garantir. Tinha muita família, né? Muita família. Você não viu ninguém tomando nem cerveja ali, viu? Aham. Negócio muito tranquilo, de paz. Mas ainda assim, as pessoas para saírem das suas casas, para ir à igreja, elas precisam de segurança. Sem polícia na rua, e é aquilo, né? A polícia não pode estar em todas as esquinas ao mesmo tempo. É preciso a gente avançar nas metodologias do policiamento, mas também do fazer investigação. Mas sem a polícia na rua, ninguém nem vai à igreja. Então, é uma função extremamente importante para uma sociedade nossa, que é uma sociedade extremamente desigual. Nós somos uma sociedade extremamente violenta, né? E quando falta cultura, quando falta informação, aumenta. Isso é proporcional, está nas estatísticas do mundo inteiro. Então, a gente, o mito da cordialidade do brasileiro, né? Isso é um mito, né? Não é verdade. A gente precisa de mais informação, de mais educação, de cultura. Porque o que de fato liberta as pessoas é a informação, é o conhecimento. É o que Sócrates diz, né? Quanto mais sei, mais sei que não sei. Por que ele sabe que não sabe? Porque ele sabe do universo das coisas que precisa saber. E a pessoa tem consciência de si. E de si enquanto sociedade, né? E na segurança, a gente diz isso muito. Não existe liberdade sem segurança. Esse conceito de liberdade, ele é um conceito tênue. Porque a liberdade plena não existe. Se você quer segurança, alguns contextos de liberdade, ele precisa ser diminuído, como monitoramento. Se você quer passar no seu carro, diz, não, eu quero a minha tranquilidade dentro do meu carro, não quero ser monitorado. Mas para a sua segurança, você precisa ser monitorado. Eu preciso, quando você passar ali nessas câmeras de monitoramento que tem na cidade, eu preciso saber se Barbosa tá com mais uma pessoa no carro, se tem gente atrás, se não é um sequestro relâmpago, sabe? É, então segurança não rima necessariamente com liberdade. A liberdade precisa em algum momento ser contida para que eu tenha uma segurança societal melhor, né? É isso aí. Roberto, olha, o tempo acabou, o nosso tempo, né? Vitória tá chegando aí com o quadro. É isso, segurança é um tema, né? É um tema amplo, né? Mas eu queria já marcar com você aqui, né? Não sei como é que você vai estar no início do ano, né? Porque muita gente viaja, você deve viajar. Mas se você puder vir na primeira semana para a gente falar da questão geopolítica, porque tem muita coisa também para a gente comentar, né? A gente acabou nem abordando, né? Sobre a Ucrânia, sobre... É, e eu queria abordar sobre isso, né? Pois é, o início do ano eu vou estar aqui na cidade. Ah, então vamos já deixar marcado aí, você que é telespectador, né? Já fica aí aguardando que a gente vai no início do ano já comentar sobre essa questão geopolítica, porque promete inclusive mudanças, né? No futuro próximo, né? A gente tem aí a turma do BRICS querendo dar as cartas do jogo também, porque dentro do BRICS estão as maiores potências em população, né? Você tem a China, a Índia e o Brasil, os países mais populosos do mundo, né? Hoje. E esses países realmente precisam ser protagonistas de alguma forma, né? Principalmente a China, que é uma economia, é uma potência. É só China e Índia você tem 3 bilhões de habitantes. O mundo tem 7. De chinês e indiano... Já metade da população. Então essa turma precisa ser ouvida, né? É, com certeza. Quando você fala de língua mais falada no mundo, não é o inglês. É o mandarim, né? É o mandarim. A cerveja mais bebida no mundo não é essas que a gente utiliza por aqui no ocidente. É lá na China. Então a China, só de potencial, de contingente na classe média e alta, que consome, de verdade, você tem 500 milhões de habitantes. Outro 1 bilhão de habitantes você tem numa situação intermediária. A turma vivendo ali na parte rural, na produção rural. E que é preciso equalizar bem isso, né? Então realmente tem que ser levado em conta. Pois é. E aí eu quero que você aborde sobre esse tema, né? Porque também nesse grupo você tem a Rússia, que está vivendo uma guerra ainda com a Ucrânia. Teve até um prejuízo recente agora. A Ucrânia explodiu um navio, né? De petróleo. E a Rússia também não quer ficar pra trás. A Rússia que foi já uma protagonista naquela guerra fria aí com os Estados Unidos, na década de 80, por aí, né? Quer voltar ao cenário político importante no mundo agora, né? E depois dessa guerra, esse caso, né? Ela venha vencer a Ucrânia, ela vai sair fortalecida, né? Exatamente. Ano que vem tem eleições na Rússia, né? Vladimir Putin é candidato a re-re-re-re. É o único, né? Porque ele mandou prender os opositores. Então lá é como ele quer. Ele é um czar do século XXI. Ele tem tentos expansionistas e belicosos, né? Só que a Rússia, ela perde o passo da história, né? Não era a economia de forma verticalizada, mas como a China fez, né? Talvez se a Rússia bebesse um pouco da filosofia chinesa, né? Do mentor da revolução comunista de mercado chinesa, talvez ele fosse, estivesse no protagonismo mundial, né? É verdade. Então fica aí já esse tema para a próxima semana, tá certo, Roberto? Tranquilo. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado, viu, mais uma vez por você ter vindo aqui. E no início da semana, então, início de ano novo, a gente vai abordar esse tema aí, que é muito importante, né? Na geopolítica aí. Valeu, um forte abraço e ano novo próspero, né? E de muita saúde e paz. Pra você também, Roberto. Um abraço. Vem aí, gente de Vitória. Hoje, Vitória vai entrevistar a Isaura Brandão, né? Cotação. Então vamos às cotações e logo depois tem um quadro Gente de Vitória. Valeu, Roberto. Obrigado. Tamo junto, né? Valeu. Tabuna e Léus estão cotando a rouba do cacau a R$336,00. E Piauí, R$327,00. Camacã, R$305,00. Assim como Eunápolis. Vamos agora conferir aí como é que fica a rouba do boi gordo. 15 quilos está sendo cotado em Feira de Santana por R$220,00. Em Tapetinga, R$210,00. Em Teixeira de Freitas, R$209,00. Em Salvador, R$209,00. E em Eunápolis, R$210,00. 15 quilos é a rouba, né? Vamos agora ao Café Arábica. Saca de 60 quilos, do tipo dura. Em Barreiras, R$8,95,00. Em Vitória da Conquista, R$8,40,00. Já em Luiz Eduardo Magalhães, R$8,60,00. O café do tipo Conilon, né? Que é mais da região do Espírito Santo, do sul da Bahia. Está sendo comercializado em Eunápolis por R$635,00. Mesmo valor de Itamaraju. Enquanto Colatina, no Espírito Santo, está sendo comercializado a R$650,00. É o tipo 7, né? Do Conilon. Essas foram as cotações de hoje, né? Na sua telinha aí pra você conferir. Está vindo aí a Vitória Santana no quadro Gente de Vitória. Eu retorno no final do programa. Até lá. Vitória! Bom dia, Vitória! Olá! Mais um Gente de Vitória. O nosso último programa do ano. Chegamos até aqui porque nossas forças foram renovadas. Né, Barbosa Filho? Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos sustentou. E Deus, Ele tem nos sustentado. Durante este ano, muitos desafios. A gente, às vezes, pensa que não vai suportar. Mas quando a gente pensa, né? Que a gente precisa prosseguir e busca também a força em Deus. A fé. Então, renova nossas forças e chegamos até aqui. É com muito prazer, muita alegria, que a gente faz esse quadro aqui. Trazendo pessoas da nossa cidade. É tão bom. Gente que tem história na cidade. Gente que tem legado. Gente que tá deixando legado pras próximas gerações. E quando foi agora o final do ano, nós pensamos em trazer alguém que também tivesse um trabalho social na cidade. Alguém que tivesse essa... Que representasse, né? Tivesse essa cara, né? Que ajuda as pessoas. Então, nós pensamos no albergue Bezerra de Menezes. Na história do albergue. Na luta, né? Que tem essa entidade. Nós estamos aqui hoje com Isaura Brandão. Que é da... Acho que da terceira geração, né? Do albergue, né? Ela... Que abraçou. Porque se ela não estivesse lá, como estaria agora o albergue, né? Mas é por essas pessoas que a gente tá aqui. Que a gente faz esse quadro. É por vocês que são gente de vitória. E pra ser gente de vitória também, a gente sabe que tem os momentos difíceis também, né? Tem as lutas. Os momentos de desânimo. Mas quando Deus coloca algo no nosso coração. Ele garante que a gente venha da continuidade. Então, é só Deus mesmo que pode ajudar essas pessoas que são mãos, né? De Deus, né? Deus usa pra ajudar outras pessoas também. Então, vamos falar aqui com Isaura Brandão. É um prazer estar aqui com Isaura. A Isaura é uma querida, né? Todo mundo conhece. Então, Isaura, seja bem-vinda. Muito obrigado. Já aproveitando pra agradecer essa oportunidade. E feliz com esse encontro nosso, né? Você que é uma pessoa amiga nossa, né? Da família também. E sempre esteve disposta também, né? A fazer um acolhimento. E também de uma forma atenciosa, né? Pra que o albergue esteja em evidência. Porque a evidência é que mostra realmente a realidade, né? Além da história, mostra também o que é o dia-a-dia, né? Da instituição. Pois é, Isaura. Essas instituições que estão aí acolhendo pessoas, a gente nunca sabe se a gente vai precisar colocar uma pessoa da família também ali. Então, não é? O albergue é de todos. Essas instituições, elas são pra cidade. Pra servir a cidade. Quantas pessoas de famílias conhecidas na cidade que estão ali, que precisam estar no lugar daquele. Então, é preciso que o lugar esteja bem cuidado. O lugar esteja, né? Bem. Pra receber aqueles também, que até faz parte de famílias que até... De condições da cidade. Mas que, às vezes, a pessoa não tem como cuidar e coloca no albergue. Então, a gente vai conhecer aqui, né? Um pouco dessa história do albergue. É um prazer, assim, né? Você tá aqui, porque a gente chegar ao final do ano e trazer a história do albergue, né? E nós vamos falar sobre esse início, né? Como é que tudo começou, né? É um início muito bonito. Interessante que eu fiquei sabendo de algumas coisas bem interessantes. Bem depois, né? Do falecimento de meu avô, que é o fundador da instituição, Bionor. Fundou essa instituição em 71. A princípio, pra o acolhimento de tuberculosos, né? Era uma época que era uma doença muito perigosa. Ninguém queria o contato e nem queria conviver com as pessoas, né? Que tinham essa doença. Então, o intuito do acolhimento daquele período foi esse. Depois desse período, começou também a questão da AIDS, né? Que foi um surto muito grande. E o albergue se tornou também um local de acolhimento para aidéticos, né? Então, existia outro formato, porque existia o risco de contaminação. Então, ele era um pouco diferente do que ele é hoje. Depois, com o fechamento do São Judas, além dos idosos que ali já estavam, vieram também esse público com a patologia mental. E aí é que se tornou um grande agravante para a instituição, né? Porque é uma instituição que não tinha o preparo e nenhum recurso para esse tipo de público, mas também não quis dar o não ao pedido na época, né? Tanto do município quanto das famílias que não tinham realmente onde colocar ali aquelas pessoas, né? Então, foi uma realidade de muitos anos na instituição. Uma realidade bem complicada, realmente. Com pouquíssimo suporte. Mas a gente fala sempre que é um dia por vez, né? Todos os dias a gente levanta com fé para fazer ali o que for melhor. E durante o período que meu pai esteve à frente, que foram 33 anos de dedicação, ele assumiu a instituição com 40 anos. Então, a gente sempre fala que o período do auge da vida foi o período que ele resolveu, em respeito ao pai, assumir ali também aquela missão, se dedicando 33 anos à frente da instituição. Hoje a gente fala que ele é o presidente de honra, porque ele tem um apego e ele não consegue se distanciar, né? E também é importante para ele a presença ali, porque é a história também da vida dele. Mas com a mudança do nosso estatuto para abrigo de idosos, porque também fomos fiscalizados e foi feita essa exigência do Estado, a gente precisou fazer a alteração do público. E hoje nós só podemos fazer acolhimento para idosos mesmo, a partir dos 60 anos. E o público abaixo dessa idade, a gente tem que ir ou devolver a família para aqueles que têm familiar, ou buscar outras possibilidades de remanejo. O que não é fácil, por não existir locais de acolhimento para essas pessoas também. E também por uma dificuldade, muitas vezes, que a gente tem até de acesso ao próprio MP. Porque desde 2022 a gente buscou reuniões e não fomos atendidos, né? Porque a gente não pode abrir o portão, né, Vitória, e falar saia. Que nem como ser humano, nem como instituição, a gente pode agir dessa forma. Então hoje, com esse formato, ainda estamos nesse período de transição, ainda temos algumas pessoas abaixo dessa faixa etária. Analisando tudo aí que você falou, um abraço a César, né? A gente percebia, César quando era vereador, a preocupação dele, né, com o Albert e a Lina, a dedicação, assumir ainda jovem, porque não tinha como terminar um projeto que foi de família, né, de sonho. Tem gente que sonha as coisas para eles próprios. Tem gente que sonha ter uma fazenda para ele. E tem gente que sonha um projeto para servir. Então, a fé sem obra é morta, né? Então, tem gente que sonha esse projeto. E, assim, César, né, abraçou o sonho do pai, né? Mesmo nas dificuldades, ele abraçou e está ali, né? São seres humanos que chegam. E é isso. É como você estava falando das dificuldades que vocês devem enfrentar. Porque vocês tinham um objetivo, que era só, né, aquele segmento, né? Mas vocês tiveram que, até quando você falou do hospital, que fechou, e vocês tiveram que trazer aquelas pessoas para lá. E a demanda foi outra. Até teve um caso lá esses dias, não foi? De uma agressão, de um... Nós tivemos, que foi esse ano ainda, né, a questão desse óbito de dois internos do quadro mental. Só que um deles era idoso já. Então, isso repercutiu, mas repercutiu com... com a mídia. A gente chama mídia, né? Mas, quando a pessoa age, acho que com a falta de ética, acho que não poderia nem ter o nome mídia. Deveria ser de outra forma. Porque muita coisa foi divulgada, sem apuração, sem procurar a primeira instituição para que fizesse aquele relato. E o que é que eu sempre falo? São 52 anos de história do albergue que são construídos todos os dias. E os comentários, e compartilhar coisas ruins e negativas, muitas vezes, joga, né, tudo aquilo água abaixo, né? Aquela história. Porque as pessoas, infelizmente, é um sensacionalismo barato, né? Elas buscam as informações, aquilo que consta ali, ela acredita, e não procura realmente saber, né, como se dê os fatos. E nós tivemos esse acontecimento, que foi também mais um alerta. A pessoa, né, que cometeu o crime, no caso, só foi retirada da instituição há pouco tempo agora, devido a uma pressão, realmente, que foi necessária fazer, inclusive de mídia, inclusive encontra-se ainda no hospital de base, aguardando uma definição da justiça, que até o momento não aconteceu. E nós acabamos tendo que também falar, se não for tomado uma providência, a gente vai ter que abrir o portão e deixar ele sair. porque ele só tem uma família idosa que não tem condições nenhuma de assumir a responsabilidade, né, por ele. E o risco muito grande para a instituição, primeiro, de estar fazendo um papel que não é dela, de estar deixando uma pessoa presa lá, e segundo, que não tinha segurança nem para os colaboradores da casa e nem para os nossos internos. Imagine você hoje, com o quadro que a gente tem, praticamente só idosos, o risco, né, que isso causava. Então, graças a Deus, pelo menos esse ponto foi resolvido e que também isso comove muito a gente, porque é um ser humano, né, doente, e que a gente desenvolve um carinho, um cuidado, e a gente se preocupa como que vai ser também o amanhã dessa pessoa, né. Mas pela nossa alteração, realmente, precisava, né, ser feita essa retirada dessa pessoa na instituição para que a gente também vá se adequando ao que a gente precisa, né, como o ILPI, que é a instituição de longa permanência de idosos. Você, relatando aí, né, essa história, a gente percebe, né, quantas pessoas estão fora, estão na rua, você contou a história desse rapaz aí só com uma idosa, né, uma mãe idosa, e realmente não foi fácil para vocês lidar com essa situação mesmo, não. é uma situação complicada, né, como você disse, o objetivo da instituição é acolhimento, aí de repente acontece essa história, então, assim, eu acho muito bom, assim, você relatar com tanta clareza isso, né, é uma coisa que, às vezes, a gente quer ficar livre daquela situação, porque colocar ele para fora, vocês iam ficar livre daquilo ali, mas o objetivo que vocês tiveram até hoje do cuidado com o ser humano poderia, por uma, por uma coisa, uma coisa assim, não é uma coisinha, não é? Por uma situação que vocês poderiam ter uma atitude que deveria o desvirtuar aí, poderia trazer uma coisa negativa para a instituição e também para aquilo que vocês têm como objetivo até de servir, né, porque o que mais importante não é você ter aquela instituição com gente lotado, é você estar servindo o ser humano, então, como você disse, é um ser humano que poderia estar na rua, é uma pessoa que não tem culpa, que ele não está, não estava, ele não está no, já refém da doença, então, é essa questão mesmo, que você, você plantar realmente, o que você planta você vai colher, então, quando você, realmente, você ali analisa aquele fato, né, com razão, né, você analisa o que é que vai ser dessa pessoa, ele fez isso porque ele não estava na razão, é, ele teve um surto, entendeu? Mas, realmente, Isaura, eu agradeço a Deus mesmo aqui por esse bate-papo com você, porque a gente precisa trazer, trazer essas, essas realidades, entendeu? para que as pessoas, elas possam ver, né, toda essa, essa, essas dificuldades que vocês têm, entendeu? Nessas instituições que tem, tem um albergue, tem outras aqui também, o que vocês passam para acolher as pessoas, para estar acolhendo essas vidas, que poderiam estar na rua, sim, que poderiam estar, estar fazendo uma tragédia pior na rua também, que se esse homem estivesse solto na rua, ele estava prejudicando aí vidas, não é? Porque, na verdade, nós somos uma instituição vinculada à parte social, então, a gente não tem vinculação à saúde, mas, no caso da patologia mental, é uma questão de saúde, né? Então, a gente tem que buscar essas providências, para você ter uma ideia, hoje mesmo, algumas pessoas lá do albergue foram ao base para visitá-lo, ver como é que ele está. A gente não tem feito muito isso, porque acaba que ele fica perguntando, né? Então, para evitar até para ele essa questão do vínculo que existia lá no albergue. E é importante a gente salientar também, Vitória, que o albergue tem, assim, histórias que, às vezes, as pessoas vão procurar uma vaga, ou vão procurar algum tipo de suporte, e elas estranham um pouco as mudanças, as mudanças realizadas, elas foram necessárias. Porque a gente vem de uma história na época de meu avô que Itabuna vivia uma outra realidade. Então, até na questão, por exemplo, trabalhista, era outro tempo, outro mundo. Quando meu pai assume, também ainda existia uma outra realidade. Então, hoje, por mais que nós ainda sejamos uma instituição com vínculo filantrópico, não somos uma instituição pública. Então, as pessoas têm dificuldade de entendimento sobre isso. Nós temos o cunho filantrópico, porque foi o que a gente também aprendeu, vindo de quem fundou, que a filantropia precisa existir, não pode deixar de fazer parte, mas somos também uma instituição que pode se dizer privada. Então, as pessoas, às vezes, procuram as vagas, nos questionando algumas coisas, por não entender a nossa realidade. A gente, hoje, faz o possível para manter aqueles recursos de quem está lá acolhido dentro do que ele recebe do BPC. mas, para a nossa realidade, para o custo que uma pessoa tem na instituição, hoje, o custo de uma pessoa que não use fraldas, por exemplo, é R$ 1.670,00. A gente recebe de quem paga integralmente R$ 1.320,00, então não cobre. Para quem usa fraldas, chega a R$ 2.300,00 e pouco. Ninguém que está na instituição paga esse valor. Então, de onde vem essa lacuna? Como que preenche? De onde vem tudo isso? Então, assim, não é fácil. nós não temos recurso público devido às nossas certidões, a gente ainda não conseguiu organizar isso, mas a gente entende que a instituição precisa seguir adiante, a gente entende que a missão é muito maior do que tudo isso. Hoje, a gente dá uma cara mais empresa, aí as pessoas falam, mas é porque Isaura, não é Isaura, é porque se a gente é uma empresa, nós temos que cumprir com o que é exigido nosso da parte trabalhista, de recolhimento, de salário. se nós temos fiscalização, então a gente é uma empresa, então a gente precisa também agir dessa forma. Então, as mudanças que estão vindo é para uma organização melhor da instituição. Temos vagas para realizar os acolhimentos na instituição também, mas tudo dentro das novas regras da casa e a gente espera que as pessoas também entendam. Fica o convite que a gente sempre faz para que as pessoas cheguem na instituição para conhecer, procurem as informações de forma mais clara. A gente tem as redes sociais, a gente tem o telefone, a pessoa pode ir também diretamente à instituição para saber como que ela realmente funciona. É porque o seguinte, como você disse, os tempos quando o seu avô era uma coisa mais informal, mas hoje se você tiver uma queixa trabalhista, ninguém vai, o juiz não vai dizer que é uma instituição filantrópica, não é isso? Vai exigir todos os direitos para aquele funcionário, então você precisa realmente estar nessa organização mesmo, não é? Eu acho que como todas as instituições são, eu acho que são adequadas, eu acho que o Abril São Francisco também já está nessa gestão também. É porque o custo para a instituição não é leve, porque por exemplo as pessoas pensam que quem trabalha na instituição são voluntários, não são, são contratados ou são prestadores de serviço, então a gente tem aquela folha ali para arcar todo mês, temos todas as despesas mensais, temos alimentação, fralda, medicação, combustível, no caso do albergue ainda aluguel do carro que a gente teve o carro que pegou fogo, até hoje não tivemos nenhum suporte em relação a isso, então assim, não é brincadeira manter, e o serviço que a gente presta é um serviço que traz muita dignidade para quem está lá, porque imagina se não existissem esses locais onde essas pessoas estariam, porque o que a gente vê hoje é um índice de abandono muito grande, então por mais que a gente pense assim, tem um familiar, a família está buscando hoje é o descarte, infelizmente é uma realidade, a gente vê a nossa ala masculina sempre maior do que a feminina, a quantidade de pessoas, a gente fala assim, é porque quando é a mãe ou a avó, ainda existe uma ternura, eu acredito, então a procura para as mulheres ainda é menor, para os homens o índice de abandono é muito grande, basta a gente olhar nas ruas de Itabuna, nesses dias eu ainda falava sobre isso, que eu estou assustada com a quantidade de idosos que estão nas ruas e muitos oriundos de outros municípios que acabam vindo aqui para a cidade e fazendo esse descarte na cidade, então assim, é uma realidade cruel, nós não estamos, Vitória, na instituição para julgar o histórico da pessoa, a gente não quer saber se foi ou como foi ou o que deixou de ser, a gente busca o vínculo familiar quando é possível e se aquilo fizer bem para a pessoa, se não, nós nos tornamos a família deles e a gente busca realizar o que é melhor dentro da nossa condição e da nossa realidade, a gente agradece muito as parcerias, os amigos, as pessoas que fazem nosso acolhimento como instituição, que fazem suas doações, que entendem o que é aquela realidade e você citou um ponto importante que nenhum de nós sabe do nosso amanhã, hoje todo mundo graças a Deus está bem, tem seu teto, tem saúde, mas a gente não sabe, a vida muitas vezes ela vai assim, ela vai capota, que a gente fala, então a gente realmente não sabe o que pode acontecer e a gente pensa ali por mais difícil que seja a nossa parte estrutural precisando de muitas melhorias, mas como seres humanos também a gente busca fazer sempre o melhor para proporcionar dentro da nossa realidade o que eu falei agora há pouco, que é dignidade ao ser humano, É verdade, quando você fala, eu não queria tocar assim nessa coisa mais forte, porque do descarte, você falou do descarte, realmente quando é a mãe, a avózinha, todo mundo, às vezes, às vezes, quando não tem filho também, quando só tem os netos, os netos já estão trabalhando, aí tem que ter esse lugar de acolhimento e a gente não sabe, realmente, a gente não sabe como é que vai ser, então é cuidar daquilo que já tem, porque você não sabe se vai precisar até de um parente também ou até da própria pessoa, até da própria pessoa a gente está ali também, tem gente que tem muitos filhos, que tem filhos que acolhem, tem outros que até tem mais filhos, mas os filhos não acolhem também, então esse sentimento que você está passando aqui, como eu disse, é muito bom as pessoas conhecerem, essa coisa, como é cuidar das pessoas ali, a gente vê que vocês realmente têm esse cuidado com essa história desse homem, desse cidadão que aconteceu, você poderia descartar ele, ficar livre, quando eu vi a reportagem, eu falei, meu Deus, esse ambiente agora, até para as pessoas que trabalham ali, vai ficar difícil, como é que vai levar a alimentação para ele, mas ele permaneceu ali, e a questão também das pessoas que colaboram com a aposentadoria, eu digo assim, elas se alimentam, como você disse, tem uns que usam fralda, medicação, ainda tem os funcionários também, está numa casa ali, e está cercado de gente o tempo inteiro, nosso setor de enfermagem, que funciona 24 horas, que a gente não pode deixar sozinho, exato, nós temos às vezes as medicações que são pagas, muitas vezes a gente recorre ao familiar, mas eles respondem, ah, vocês já ficam aí com o benefício, como se aquilo ali, cobrisse a realidade, porque se cobrisse a realidade, muitas pessoas não procurariam um local de abrigamento, porque saberiam que aquele valor daria o suporte adequado, nós temos familiares que mandam o valor que querem, temos algumas dificuldades em relação a isso, temos alguns ainda na justiça, para que a gente consiga liberar o benefício dessas pessoas, hoje o albergue vive especificamente do benefício, que é o BPC, e das nossas contribuições do telemarketing, que caiu muito esse ano, acredito que também pós pandemia, depois também enchente, tivemos vários contribuintes que também faleceram, que são as pessoas mais antigas da cidade, que conhecem a história também do albergue, e graças a Deus que a gente tem as empresas e as parcerias, que veem realmente ali, como que vocês estão realmente fazendo para que esse trabalho seja mantido, não é brincadeira você lavar roupa, nós tínhamos 95, agora estamos voltando para 70, eu tenho vaga para 95 até 100 pessoas, imagine lavar roupa todo dia, produto de limpeza todo dia, pelo menos 4 refeições que são obrigatórias, todo acompanhamento para banho, para tudo mais, então assim, é uma realidade que não é fácil, a gente faz também pela existência da instituição em respeito às pessoas que vieram antes, que no caso meu avô, que foi quem nos ensinou o que é realmente o respeito ao próximo, porque a vida é baseada também naquilo que a gente faz, que muita gente fala assim, ah, eu não faço mal a ninguém, já é um bom caminho, mas você também não faz o mal, mas o que é que você faz de bem, de bom, né, então a gente que tem tudo, eu falo tudo porque a gente tem saúde, precisa também buscar uma forma, né, de acolher, buscar um idoso para se tornar um responsável, ouvir a necessidade dentro do que pode, né, prestar uma assistência, nós temos despesas que são altas porque temos telefone, temos internet, temos energia, né, temos combustível e todas as outras que já foram citadas aqui, não é baixa, as reformas que são altamente necessárias e também não é fácil para a gente às vezes conseguir o próprio material para conseguir esse suporte, fizemos agora a campanha dos, a manutenção, é o mais difícil, é verdade, porque às vezes você consegue a reforma, mas a manutenção não é fácil, a gente tem que limpar calha, a gente tem que lavar tanque, então não é brincadeira, né, fizemos a campanha de Natal dos ventiladores, graças a Deus, fomos abraçados, temos ainda alguns lá para serem instalados porque tem custo, então a gente está aguardando o início do ano para conseguir um suporte via prefeitura, né, calor imenso que está, não estava assim, eles passando mal mesmo, né, então os que podem sair do quarto, mas os que não podem, então a gente realizou essa campanha, a campanha aumenta mais também no verão, né, aumenta, então não é realmente fácil, nós temos as contas de energia ainda da ala masculina em aberto, fizemos uma campanha para a ala feminina, conseguimos regularizar, então assim, a gente encerra o ano pedindo que o albergue tenha uma visibilidade maior, eu nunca falo só do albergue, né, porque nós temos várias instituições na cidade, mas essas instituições que acolhem, que se tornam a moradia daquela pessoa que realmente são 24 horas de dedicação, elas precisam de um olhar realmente diferenciado e que todos aqueles que possam estar abraçando de alguma forma, acolhendo de alguma forma, chegue até nós, né, eu precisei muito mudar o meu olhar como assistente social para quem está à frente da instituição, né, então eu tive que aprender um pouco a me racionalizar, também, né, tive que deixar um pouco o lado da história familiar, o lado emocional, para que a gente consiga gerir de uma forma mais organizada, muitas coisas, graças a Deus, a gente já conseguiu amenizar, colocar em dia, mas tem muita coisa ainda para ser feita também na instituição, e a gente deseja iniciar um 2024 com um olhar maior, melhor e mais fraterno, realmente, em relação à própria sociedade, em relação do município também, que a gente sente essa necessidade, essa carência muito grande do município, é um olhar muito vago, né, em relação à instituição, que disponibiliza vaga, né, quando chegam os pedidos, então, é um pedido, né, que fica aqui registrado também, e que a gente possa continuar contando com o apoio de vocês aqui, que sempre estão acolhendo a gente, Barbosa está sempre procurando, né, saber notícias de como o albergue está, e que seja um ano realmente de ainda mais bênçãos para a instituição. Verdade, então, assim, vendo, analisando também, quanto é que custa uma cuidadora se a pessoa estivesse em casa com salário mínimo, ninguém poder pagar um cuidador, uma pessoa acamada, seria só para o cuidador, só para o cuidador, e só, e só um cuidador, porque tem gente que precisa de outros também que façam aquelas diárias. que a estrutura do home care, você não vai ter uma pessoa exclusiva o tempo todo, né, você tem que ter alguém ali disponível, não é brincadeira, eu tenho uma equipe hoje no setor de enfermagem com 10 pessoas, então, nenhuma dessas 10 pessoas é de forma voluntária, todas a gente tem que custear. Uma equipe de enfermeiros. Uma equipe, né, então, aí a gente tem ali todos que é o mínimo do salário que tem que ser pago para cuidadores com insalubridade e todos os outros direitos que a gente tem que assumir essa responsabilidade para prestar esse serviço. Tivemos que fazer alterações quando vem a mudança da enfermagem, então, hoje nós temos cuidadores e uma enfermeira RT, que fica 20 horas semanais na instituição para esse suporte, né, temos cozinha que tem que funcionar, temos lavanderia que não é brincadeira, né, temos que ter disponibilidade de um motorista numa emergência que aconteça fora do horário, então, a gente tem que estar ali numa parceria de todos para trabalhar na instituição, as pessoas também precisam entender essa realidade, né, dali de dentro, então, assim, temos a campanha da feira que foi algo que meu avô fazia que todo mundo quando conversa comigo fala, lá eu lembro de Bionô com balaio na feira, né, então, hoje é um formato diferente, mas a gente ainda faz essas campanhas da feira, porque senão a gente não teria a oportunidade de disponibilizar para eles legumes, frutas, porque para a gente custear isso se torna impossível, né, muito caro, para a gente não tem realmente como, né, fazer isso, o que chega para o telemarketing é a despesa diária de proteína, de combustível, da manutenção, como você falou, praticamente todos os dias do nosso pedreiro fala, tem coisa quebrada, tem que arrumar, tem que trocar, descarga, eu acho que eles não sabem usar, então é quase todo dia, né, que tem que fazer essa troca, então assim, é uma realidade que muitas pessoas não fazem ideia de como que realmente é para se manter e para aquilo dali funcione, então a gente realiza muitas campanhas durante o ano, porque realmente são necessários, inclusive é um pedido até aproveitando, lençol solteiro com elástico, por favor, que a gente realmente tem essa necessidade, capas de colchão, capa impermeável, que a gente tem uma quantidade lá que é pouca, né, para o suporte necessário dessa instituição, e assim, uma coisa que eu tenho certeza que não falta a eles é respeito e amor, o resto a gente vai sempre buscando alternativas, eu digo que eu sou apedinte, mas tem que ser mesmo, bom seria se eu dissesse assim, eu tenho como assumir toda essa responsabilidade e arcar com tudo, mas aí também se perde um pouco do que é realmente o formato social, né, que as pessoas precisam entender o que é essa realidade do social e o quanto isso é importante, porque para mim, Vitória, se você deixa o social para segundo, terceiro plano, você não entendeu realmente como que aquilo dali funciona, né? É verdade, eu acho que as pessoas devem ter esse despertamento mesmo que você tem, você tem condição de ajudar, muitas empresas em Itabuna tem muita condição de estar ajudando, nós temos três instituições na cidade, desse formato, então assim, pode se ajudar, pode ajudar as três se quiserem. E lembrando as cidades vizinhas, né, porque os acolhimentos a gente não faz específico do público da nossa cidade, né, nós temos várias pessoas de Ilhéus, nós temos várias pessoas de Itajuipi, então a gente tem buscado também que os municípios entendam que a gente pode disponibilizar a vaga, mas de contrapartida precisa existir algum tipo de parceria e de suporte, né, para as instituições, porque a família vai com aquele recurso achando que aquilo dali é suficiente e na verdade não é e que a gente não acabe, Vitória, sendo forçado as três instituições a se tornar realmente privada e perder o sentido filantrópico, porque vai afunilando a um ponto que as três instituições já conversaram e isso é um pensamento nosso, mas que a gente torce para que a gente não tenha que chegar a esse ponto, né, porque o que será feito da realidade das outras pessoas, né, que realmente tem a necessidade e não vão ter um local para esse abrigamento, né, então precisamos também ter esse entendimento para que a gente não acabe sendo forçado a buscar essa forma, porque uma instituição privada, todo esse público que só pode contribuir com o seu benefício, que é o do salário mínimo, vão receber assistência como, não é? É verdade, porque tem gente que não tem o benefício e vão ser rejeitados, né? Rejeitados. É verdade, então é como se fosse para cobrir, exato, entendeu? Cobrir e também cobrir o que vocês recebem que não dá para poder manter a instituição também, entendeu? Mas assim, a gente faz esse apelo aqui, é uma oportunidade de quem está aí, porque eu creio que não é fácil mesmo o dia a dia, né, e falando de você, né, agora uma mulher também voltada, né, agora é você, né, que voltada para a instituição, né, mais uma mulher, né, porque o Abrigo São Francisco tem várias mulheres, né, que são voltadas ali, e você agora no albergue, então assim, eu creio que é uma nova etapa do albergue, sabe? Quanto tempo você está lá, Isaura? Eu agora completei três anos que fui realmente assim, para fazer parte à frente, né, para ajudar no início meu pai, porque eu sempre fiz parte desde que nasci, na verdade, né, o albergue já existia, mas eu vi ali realmente meu pai também cansado, né, Vitória? Porque tudo na vida da gente são fases, né? Então chegou o momento realmente que ele precisava também olhar para ele, para o cuidado com ele mesmo, e a gente sentiu muito que precisava da mudança num pensamento, meu pai muito paternalista, e sempre a pessoa do sim, né, sem saber dizer ou não, coração bom, coração bom, então ele tinha essa dificuldade, eu falei, não tem como, porque o albergue vai acabar fechando as portas na situação que a gente se encontra aqui, então a gente precisa ter uma mentalidade realmente diferente, precisava mudar um pouco a forma de você ter o pulso, né, ali, como que vai lidar com toda a estrutura, com as pessoas que chegam, a parte documental da instituição precisava também, né, de uma organização, então ele com aquele jeito realmente, todo mundo que chegava ele dizia, não te dá um jeito, pode ficar, deixa entrar, e com a minha chegada muda-se muita coisa, né, porque a gente enxergou que precisava realmente ser organizado, e não é porque a gente vá negar, a gente não nega o acolhimento, mas existem algumas regras que precisam ser seguidas, porque você tem, por exemplo, chega uma pessoa lá muito debilitada, a gente não quer dar o não, se responsabiliza por essa pessoa, o primeiro momento que a pessoa precisa ir para o hospital, no caso, hospital de base, quando eles chegam lá, a primeira coisa que a gente ouve são ameaças de que nós seremos denunciados por maus tratos, isso não é uma coisa que é uma vez ou outra, não, todos os casos nossos que chegam no hospital de base, a gente ouve esse tipo de comentário, mas a pessoa não sabe como aquele acolhimento foi feito e nem o estado que a pessoa chegou, então como que você quer responsabilizar uma instituição que fez um acolhimento para levar a melhoria daquela pessoa de que é responsável por aquele fato a ela, nós acolhemos pessoas em estados graves com escara já, que quando chegaram no hospital nós somos acusados de maus tratos, então hoje a gente criou regras exatamente para isso, e engraçado que os casos que nós somos acusados são casos que foram do base para o albergue, por exemplo, então já foram nessa situação para a instituição, então a gente teve também que fazer esse trabalho lá, contamos com o apoio de algumas pessoas do setor social, do hospital, para que elas entendam como é também a nossa realidade, que antes da crítica e do julgamento a gente precisa conhecer os fatos, então hoje a gente tem um cuidado de enviar um relatório, imagine, para ir para o local, tem que levar um relatório da nossa enfermeira, da nossa psicóloga, para que a pessoa entenda como que aquela pessoa chegou e todo o histórico dela ali dentro, então assim, não é realmente brincadeira, então as pessoas falam que teve essa mudança positiva em relação à organização, eu como mulher, a neta no caso de Bionor, das mulheres mais velhas, foi quem vivenciou mais aquela realidade de albergue, foi quem teve mais presente com ele até os meus 12 anos, né, vivenciando a história daquilo dali, então me sinto privilegiada de ter convivido o período que eu pude conviver com ele, me sinto privilegiada pelos ensinamentos que eu pude ter, pelo lado humano, né, e a gente jamais vai deixar de lado o que a gente acredita, né, que é o respeito ao próximo, mas também se a gente não focar nos limites, na organização, no que realmente precisa ser feito para que aquilo dali flua e tire um pouco do peso, né, para a gente realizar um trabalho melhor, então eu tive que realmente ter esse foco, né, nós tivemos que fazer vários desligamentos, nós tínhamos uma folha altíssima na instituição, então a gente precisou fazer vários desligamentos, ainda estamos pagando acordos, né, que tiveram que ser feitos acordos na justiça, então além da nossa folha, nós temos uma folha de acordos também ainda sendo cumpridas, nós ainda não conseguimos voltar a fazer os recolhimentos de NSS e FGTS, então isso é um agravante para a instituição, né, porque a gente sabe que é um direito que precisa ser regularizado, mas eu tenho dentro de mim a certeza e a fé que será alcançado, porque vontade e disposição para isso eu tenho para buscar, me sinto assim orgulhosa de mim mesma como mulher que é importante a gente relatar que as mulheres foram ocupando os lugares de pouco tempo para cá, né, então é um lugar que eu me sinto pertencente realmente ali e que faço realmente o meu melhor, peço assim aos meus amigos e às pessoas que eu estou sempre pedindo, que tenham sempre um olhar carinhoso comigo, porque realmente tem períodos que não é brincadeira de você pensar será que amanhã a gente vai ter aquele alimento que é necessário para um ancamado, por exemplo, né, que só pode comer uma comida pastosa, mais líquida, então assim, são N questões, né, eu moro ao lado da instituição, então o vínculo ainda é maior por eu estar ali, então qualquer emergência eu estou ali ao lado, então hoje eu conto, graças a Deus, com equipe muito legal, com os meus líderes, são pessoas que entendem a nossa realidade, a minha diretoria hoje que além de mim temos o diretor, diretora social que é minha irmã, Michele, temos um diretor financeiro que é Vilkson, que é uma pessoa que mostrou muito amor pela instituição, então graças a Deus eu consigo hoje delegar algumas coisas para que eu possa também ter um pouco de vida, que também não é fácil, né, porque a vida da gente quando se torna responsável por uma instituição é uma vida vigiada, né, então às vezes eu sou criticada porque fui num determinado barzinho, como se a gente não pudesse ter vida, né, então a gente ainda passa por isso, tem que ter muito cuidado com o que a gente posta, como que a gente se comporta e tudo mais, mas eu estava ciente de tudo isso quando eu decidi realmente abraçar, dentro de mim eu já me sentia preparada realmente para isso e quero seguir até quando Deus permita, né, que seja eu que esteja lá da melhor forma, me dedicando da melhor forma possível também e sendo a pessoa eu não posso dizer assim a mais correta que todos temos falhas, né, mas que eu posso agir com a maior coerência, né, que a função que eu exerço hoje me exija. É verdade, você falou uma coisa, a coerência, isso que é muito importante, é uma coisa assim, você pegou um legado, uma missão, né, que você abraçou porque se não tivesse você agora, entendeu, poderia ter os diretores, mas como você vivenciou ali, é uma coisa sua, é como se fosse sua herança, ali é uma herança da missão, entendeu, porque tem muitos filhos que deixam, muitos pais deixam os bens materiais para os filhos, seu avô deixou missão, verdade, eu acho que ele deixou a melhor coisa, viu, porque existe tudo isso, esse sacrifício todo, mas o bom é fazer o bem, porque Jesus, ele veio para servir, Jesus, o filho de Deus, ele veio, né, ele poderia vir como um príncipe, né, mas ele veio na humildade, porque ele veio, porque ele veio para servir a humanidade, então, Isaura, eu acho que esse chamado é um privilégio para você, é você estar plantando, né, você estar criando, né, o seu legado também, na cidade que você foi criada, um legado que seu avô está deixando, você vai deixar para outras pessoas também, agora é se cuidar emocionalmente também, porque você precisa estar bem, não é, lá em tem, na palavra diz assim, né, para a gente, é um mandamento, para a gente amar o nosso próximo, como a nós mesmo, então, quando você olha para aquelas pessoas necessitadas ali, você vai se colocar no lugar delas, e dizer assim, se fosse eu aqui nesse lugar, como que eu gostaria de ser tratada, como que eu gostaria de estar, que comida eu gostaria de comer, que cama eu gostaria de estar deitada, uma cama limpa, mesmo com o lençolzinho, um velhinho, mais limpinho, como eu gostaria de estar, né, eu gostaria de ser feliz na velhice, né, a velhice é uma passagem linda, é uma passagem linda, é um momento, maior respeito, então, o que é que vocês estão cuidando ali, as instituições também, né, que faz parte, né, estão cuidando da fase da vida das pessoas, que elas estão ali deixando a vida, né, então, é um momento de também dar alegria para elas também, né, e aí, nós vamos mostrar alguns momentos lá de vocês, nas fotos, muito legal, né, Rafa, as fotos do ABN, e sigam as nossas redes sociais, porque lá, todo mundo fica bem informado. Olha aí, eles gostam de festa, né, gostam, eles gostam disso, então, é os últimos momentos deles que vocês estão oferecendo. Nas festas, a gente libera as mulheres para poder participar na ala masculina, porque o refeitório é maior, né, tem uma estrutura melhor, porque elas ficam, muito, eles dançam homem e mulher também? Muito, são apaixonados, aí são as nossas atividades que a psicóloga e assistente social, né, estão sempre realizando lá, essa parte das atividades que ficam muito ansiosos, né, aí no período da Páscoa, que a gente sempre busca, Vitória, o que a gente puder levar para alegrar aqueles momentos, né, hoje as festas dia dos pais e dia das mães, a gente trocou para dia da família, porque eles vivem a memória, então eles perguntam muito por filhos e os filhos não querem falar, então a gente teve que fazer essa mudança, né? E os filhos vêm? muito difícil, são raríssimos os que aparecem, é muito chamada de vídeo, mas estão sempre ocupados, essa aí também é uma é uma colhida nossa, Carlita, essa é jovem, né? É, mas já tem mais de 60, é porque não aparenta, olha que bonitinha, que linda, essa daí todo ano agradece a gente que se não fosse o albergue ela estaria na rua, é, tem umas que são lúcidas, né? tem, a idade, né? Tem, tem umas que tem momentos de lucidez, né? porque com a própria idade já começa, né? A questão da memória falhar, então a gente faz o máximo que a gente pode para um resgate, nós temos uma equipe do psicossocial, é a nossa enfermeira, então a gente, dentro do que a gente realmente pode proporcionar e realizar ali para eles, a gente sempre faz as festividades, porque eles não têm uma vida externa, né? Para você realizar uma atividade externa precisa de uma estrutura realmente grande para levá-los, então ali dentro a gente procura fazer o melhor que a gente pode nesses momentos de festividade e fora deles também, né? A gente faz chamadas para os familiares toda sexta-feira, para os familiares que podem, que têm disponibilidade, a gente sempre pede que em algum momento a família vá buscar, algumas famílias fazem isso, né? Pega um final de semana ou pega um período de férias, agora mesmo nós temos um acolhido que está com a família, está passando o mês lá e depois volta. São poucos os casos, mas acontece. Deve ser uma tristeza. É, alguns pedem para voltar, viu? Chegam lá, a família fala, ele ficou perguntando e queria voltar. A gente não questiona, né? Maravilha. É, a gente não questiona o que aconteceu lá, mas a gente está lá para receber realmente, se sentem, às vezes se sentem realmente mais acolhido, pode ser que seja isso também, né? Então, a gente, dentro da nossa realidade ali, é o que a gente proporciona, a aula feminina fica muito isolada, porque elas ficam numa parte, né? Então, elas não têm muita visibilidade de rua, não é a aula que é mais movimentada, de visita, então elas ficam mais isoladas. A gente aproveita também para pedir a quem tiver disponibilidade, né? Queira dedicar um tempo para conversar, fazer um artesanato, proporcionar um momento, uma leitura, algo do tipo, porque elas ficam muito tempo ansiosas. a gente também, na nossa rotina diária, não tem tempo para a gente estar sempre fazendo alguma coisa, né? Porque já tem os cuidados, já tem todas as nossas demandas do dia a dia, então quem puder estar fazendo também esse tipo de acolhimento com a gente é muito importante. Elas fazem amizade? Fazem. Tem umas que brigam, a gente tem que separar os quartos, porque se pegam, porque mexeu, porque usou meu perfume. Tem umas que exigem as marcas dos produtos que elas querem, se você der de outro elas não querem, então assim... É vocês que compram isso. Também tem essa demanda, essa preocupação. Tudo, é. Então todo dia tem uma novidade lá, né? E quando a gente faz as festas a gente deixa todos participarem, que aí precisa também aumentar a nossa vigilância nesses momentos aí, mas é um momento de interação entre eles, que a gente precisa realmente estar proporcionando também. E as roupas? As roupas também vêm de doação, se tornam coletivas, não tem como separar, porque vão para a lavanderia, a lavanderia manda de acordo aos tamanhos delas, né? E deles também. Então às vezes eles querem acumular nos quartos as roupas, a gente não permite. Às vezes eles querem eles mesmos lavar, mas aí fica aquela lavagem, né? Que precisa voltar para lavar de novo, mas aí a gente deixa em alguns momentos elas fazerem algumas coisas também, até para se ocupar, deixar a mente menos ociosa nesse sentido, né? Tem algumas que costuram, a gente não permite porque deixar agulha, tesoura, a gente não pode. Então tem que ter esse muito perigoso, esse cuidado. Nós temos um que faz tarrafas, que inclusive o apelido é tarrafa, ele faz algumas lá para vender, então ele a gente fiscaliza melhor, a gente acaba permitindo, né? Que ele continue fazendo isso e também a ocupação dele no dia a dia é essa, né? Não é fácil você conviver num local onde você fica muito tempo sem uma ocupação porque a sua mente precisa de movimentação, né? Que a nossa mente ela também é traiçoeira, né? Se você deixa a mente vazia, né? Então é uma das nossas maiores carências mesmo ali. É um público que possa realizar alguma atividade com eles. Tem televisão lá? Tem. Tem televisão, poucos assistem. Algumas ficam no quarto, mas também tem no refeitório. Alguns gostam de ficar do lado de fora. A gente coloca música quase todos os dias porque a gente vê que isso resgata muito a memória deles, principalmente as músicas mais antigas que eles gostam. Às vezes até eles pedem, né? Que a gente coloque para eles estarem lá ouvindo e muitas vezes eles ficam cantando também. Então é um momento realmente importante, né? É realmente. É uma... É uma escola também de vida para a gente, né? É uma escola de vida. Porque é uma fase onde o acolhimento deveria ser o melhor e o maior. Porque na infância a gente tem a preocupação da criança se machucar se a criança não se alimentou. E depois vem a adolescência que a gente fala de aborrecência, né? Que não é uma fase realmente fácil. Depois vem a vida adulta que é dedicada a trabalho, a família. É o ciclo, né? Ao ciclo, né? A construir coisas. Depois que é um momento onde a pessoa poderia, de certa forma, estar aproveitando um pouco da vida, ela está passando por um acolhimento. Eu sempre falo bom seria se não existisse a necessidade desses locais de acolhimento. Que todo mundo fosse presente no seu próprio seio familiar. Fosse bem acolhido, na verdade, né? No seu seio familiar. Mas, por outro lado, a gente tem que agradecer pela existência desses locais. Porque senão o nível que a gente veria de abandono seria muito maior do que a realidade que já existe, né? Verdade. com certeza. Com certeza. Esses locais é muito importante. Muito importante. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Nós já estamos chegando aqui ao final, né, Rafa? Rafa? Só temos quantos minutos aí? Cinco. Hein? Dá tempo. Cinco minutos dá tempo da gente fazer esse agradecimento. Cadê aquela foto, Rafa? Você preparou? Daqui a pouco eu lhe peço, viu? Pode. Ah, Rafa, não acredito. É a filha dele, Luísa, que eu queria deixar aqui hoje na tela. Eu falei pra ele que eu queria terminar o programa com a foto de Luísa, né? Maria Luísa, é. A neta de Barbosa. Que essas novas gerações sejam melhores no olhar humano, né? Que elas entendam o que é realmente a realidade no cuidado ao próximo, né? Que é o que a gente almeja pros filhos e pros netos, né, Vitória? Que a gente possa deixar sempre o mundo melhor. Pra essas pessoas, né? Eu, graças a Deus, tive pessoas que me ensinaram, me mostraram a importância disso. Eu sou muito grata pela oportunidade. E acho que a mensagem que a gente sempre deixa é que fazer o bem faz bem. Né? Então, você falou uma coisa muito importante também, que é a gente em primeiro lugar amar a nós mesmos. A gente só ajuda o próximo quando a gente tá bem. Então, a gente também precisa desse autocuidado, né? Quem cuida também precisa de cuidado, né? Então, a gente não pode também esquecer disso. Mas eu quero deixar aqui a mensagem que, na verdade, acaba sendo também um convite pra que a gente em todos os momentos que seja possível faça uma reflexão. Porque nós só temos o presente que é o hoje, né? O amanhã não nos pertence. Quando chega o amanhã ele já se tornou também um presente. Já deixou de ser o amanhã. E que todos nós que temos a possibilidade de receber esse amanhã que é realmente um presente possa ter essa reflexão da importância do trabalho social. Do trabalho realizado pelo terceiro setor. De como seria difícil a nossa realidade se não existisse, né? O terceiro setor e esses locais de acolhimento. Então, fica aqui o convite pra que também em 2024 seja um ano próspero, cheio de bênçãos e de saúde pra todos nós. e que a visibilidade desses locais aumente e que eles sejam reconhecidos pelo trabalho que eles prestam de grande importância levando sempre cuidado, amor e muita dignidade ao próximo. Agradecer a Deus pelo ano que tivemos grandioso e maravilhoso que a gente siga com fé sempre tendo resignação e não perdendo nunca o olhar humano e o olhar de humildade àqueles que precisam da nossa atenção. Muito obrigada pela oportunidade hoje também. Obrigada, Isaura. Quero agradecer essa oportunidade da gente estar aqui conversando falando sobre esse assunto tão bom que é ajudar as pessoas. Me ajudar as pessoas neste momento já do final da vida delas dando uma alegria pra elas, né? Aquelas também que sofreram tanto às vezes as pessoas tiveram tanto sofrimento e depois na velhice sofrer ainda ficar sofrendo então esses momentos de alegria dos lugares que são de acolhimento é muito importante. Eu tenho muitas amigas minhas que elas gostam de pessoas de idade. Elas gostam de velhinhos. Tem uns que gostam de crianças outros gostam de pessoas mais velhas. Eu gosto dos dois. Eu gosto de crianças e pessoas mais velhas. Então é muito bom a gente poder oferecer isso e que vocês possam ajudar que vocês possam estar com o coração mais aberto que essas mulheres de Itabuna também aí que vocês estão aposentadas querem fazer alguma coisa vai aí nesses lugares no albergue Bezerra de Menezes vai lá se ofereça que você puder ajudar também colaborar você pode fazer um bazar você pode fazer buscar doações de pessoas também pedir também isso vai ser muito bom para a sua vida e para o seu amanhã porque a gente nunca sabe quem vai nos acolher na velhice né a gente nunca vai saber então quem planta colhe e eu quero agradecer por chegar a este momento com esse quadro gente de vitória agradecer esses meses né do ano que passei aqui com vocês você que esteve aqui presente você que contou a sua história e eu creio né que teremos muitas histórias em 2024 eu quero contar a sua história falar do seu legado o que você está plantando o que você está fazendo a gente está aqui para contar essa história mesmo que neste momento esteja acontecendo alguma coisa assim de dificuldade mas você vai vencer você vence porque Deus renova nossas forças eu quero desejar um feliz 2024 abençoado para todos vocês que estão aí conosco na TVI News até na próxima semana com mais história o próximo ano né com mais história cadê Rafa o próximo ano